oi feliz ano novo pra todo mundo e como eu tinha falado eu vou resetar minhas desistências porque é ano novo eu tava com 1034 desistências agora estou com 0 nossa tava esperando esse item faz muito tempo tô até pensando em comprar dois e deixar guardado e eu vou mudar meu nick também eu vou continuar no hard mas é só pra sei lá vou tentar colocar em tati e eu curtei o vídeo porque tava muito eu tentei tudo contra o apelido e tava tudo sendo usado então eu vou mudar pra tati aqui então eu resolutei minhas desistências, mudei de nick, daqui a pouco eu vou upar e eu vou gravar agora com o povo no novo mapa e já volto oi vou gravar aqui, eu chamei o povo pra gravar um mapa novo e deixa eu mandar meu nick de tati tem que ter um né agora vocês podem falar é que o que quiser dar oi ai oi zera boy eu tenta jogar de shitek oi zera boy ai delicia entrei com o gol do papai iiiiiiii nossa mano eu tava jogando até agora coisou minha sensibilidade Ai não, granada! Oh meu deus! Morri! Eu também! Eu também desci! Ai meu deus! Blot kick! O Rafa ta... Sim, stopper! Nossa, lagou aqui agora, da hora! Double kill! Ah, pega a coxinha a mãe! Olha a mãe do mapa que ta reclamando de pegar a coxinha! Deixa eu ver ali, velho! Ah não, caco! Eu to tentando... Passear pelo mapa e mostrar minhas habilidades de... De sniper que eu não tenho! Ah não, eu não posso mudar de... Gigi! Ah filha da p***! Desgraçado! Mass kill! Vocês errou! oriaati! Tad? Ai meu deus! Corre Taddy, corre! desculpa Dayane, desculpa! não, haha, você não viu nada com outro barracíntico como é que... isso ai, assim só uma gás dá um feliz aniversário pro cabeção ali, né meu presente não 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 dá pra jogar de ah, eu não tô de não tô de não tô de não tô de de tira toda a parada deu uns 3 tiros de python no moleque eu quero de avançar não tô com tira toda de de P90 não dá pra pôr P90 vou inventar gravar de shaytech também fica negativo do nossa, tipo quem colocou essa parede aqui eu tô rindo com as PM do Rafa aqui, mano rato do raste ai, cara não não vou arranjar um lugar para o campeiro aqui a tati começou a defecar ah meu deus o negativo só tá falando que eu tô defecando Fala! 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 Não, enganada não! Arranjei um lugarzinho da hora aqui pra ficar indo e vindo Nossa olha, olha os campiração Monster Blaster Não, errei tudo, não, Arranjei Pelo menos não tô negativo Esses caras tão com tesão em mim, velho, de fato É isso O que eu tenho pra dizer desse mapa? É confuso E eu acho que não jogaria muito nele não Ó o macro, posso que é um Ah, era o carco Aff Eu ia falar que era o Nata Eu não tô de macro ainda não Hum Vai sim Tem mais um ali Nossa, um lugarzinho mata aqui pra ficar desnive Ah, meu Deus, sai Sai, 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 sai Ele ficou Os caras queriam me matar na faca Ah, tá Tá bom Não Piercing shot Ó Só deu um HS Ah, não Tirei helmet Nossa, mano Tirei helmet sem shot no meio do vídeo Eu não jogo nem disso Não tava jogando nem com essa coisa aqui Vou jogar mais vezes Ah não, granada não Aff Ah, Tati Uh Nossa, a Tati me... Como que é? Você me bloqueou ali Não deixou eu passar Desculpa, tá Só porque eu sou gorda Fire in the hole Ah, caga na tua mãe Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Double kill Ah, bela Fire in the hole O moleque passou Na hora que eu joguei a granada Voltou nos meus pés Fire in the hole 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 Vai aparecer mais ou? Piercing Tem mais Tem mais Tem mais Boa Boa Ah não, granada não Não Fire in the hole Esses caras de granada aí Tem mais o que fazer, não? Revoltada Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Ah, mas Não sei Não sei Não sei se eu gostei desse mapa Fire in the hole Ai, que danada Black lagado, mano Aqui Ah, mano, aqui os caras são coisinhas nos... Fire in the hole Ai, meu Deus Ai, meu Deus Pra quem tá modo livre aí, por favor O micro Ó, dá pra ficar aqui, tem um lugar pra camperar aqui Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Sem ataque Fire in the hole Como? Fire in the hole Não Não Deu Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Aff, morre aí, mata o Nazi aí Ah, já foi Um minuto, não passa? Eu tenho que ficar até que peguei Eu não, eu vou ficar na frente Fire in the hole Fire in the hole Ah, não, não Deixa eu ver o que que dá pra ele jogar Isto é o que dá pra ficar Chupa Corre, Paco. Deixa eu ficar top frag Sai fora Não o cara cagou em mim Ah, tava cego. Ah, cara, que deu um hs, viu? Ah, não! Ah, não! Sem graça. É nóis, é nóis! De 3 barra 18. Então... 14 barra 15. Então esse é meu novo nick, temporário, valeu quem participou do vídeo, dá o like favorito, se inscreve no canal e alguém quer falar alguma coisa? É nóis! É nóis, 14 barra 15. Cup flag, cup flag. Miseraboy. A Tati mora no Japão. Então é isso, falou! Tchau!